Música 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 As coisas vão lá em cima do nosso peixe. Viva! 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 Olharos de fogo e o bom dos rios Morindo na terra e nos mais prazeros Olharos de fogo e o bom dos rios E um rato, meu arco, meu danço E o outro além, nos efeto, o ladrão Herói da fruta, na divindade A sua exatagem, a minha grande batalhagem Sem eu chegar ao presente É que eu não sei o tempo A toda chanquina, a sua vida É amor, a minha esposa É amor, a minha esposa Tira o pé do chão, tira o pé do chão É amor, a minha esposa 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 É amor